E aí pessoal, nós estamos aqui hoje para um episódio um pouco diferente, eu não vim treinar dessa vez, eu trouxe um convidado para fazer o treino de hoje, experimentar o nosso sistema SST de quadríceps, então eu estou com um cara aqui muito bonito, mas não é o Paulo Musa, é o meu amigo Lucas, maravilhoso Luco. E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou sofrer na mão desse cara aqui, mas é uma honra poder estar do lado desse cara que é o maior do Brasil com certeza. Esse cara aí veio fazer um show ontem aqui em Floripa, não perdeu a oportunidade, me ligou e falou, Edu, quero treinar contigo, como eu já tinha treinado perna ontem, eu falei para ele, não tem problema, a gente vem para a academia e eu vou te passar o treino. Como ele está muito acostumado a fazer um outro sistema de treinamento, a gente vai tentar trabalhar um pouco mais com a percepção hoje, então a gente vai trabalhar exercícios que ele não está muito acostumado a fazer, são os exercícios mais que nós trabalhamos no nosso dia a dia, só que a gente vai tentar levar para ele, fornecer para ele essa mesma percepção que ele recebe com o protocolo dele. Obviamente que é um pouco diferente, a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, mas o objetivo é praticamente o mesmo, tentar trazer um pump aí para as pernas e vamos tentar ajustar a intensidade e o volume de treino de acordo com o andado, de acordo com o que for acontecendo. A princípio eu tenho um protocolo em mente, mas a gente vai tentar adaptar isso aí ao longo do treino. Só espero sair andando aqui hoje. É, andando tu vai ser, eu não sei se vai conseguir fazer o show com a mão. Pois é. Então é isso aí pessoal, um abraço, curta o canal aí, curtam esse episódio e eu fiquei ligado, valeu. Valeu. Tchau. 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 6, 5, 4, 3, 2, 1, carregando igual, 1, vamos lá, carregando, carregando, isso, 2, 3, isso aí, 6, mais em 5, 4, isso, 5, vamos lá, 6, vamos lá, 7, vamos lá, 8, 1, vamos lá, só 2, 9, 1, vamos ligar, devagar, suave, contrai, 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 ae, tens agora, 45 segundos, 45 segundos, vamos lá, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, vamos lá, 1, mesmo esquema, 2, mais devagar, sem chutar tanto, só no final, 3, é quantas conseguir, vamos lá, 4, mais devagar, mais devagar, mais devagar, 5, isso, vem na manha, 6, isso, vem carregando, vem carregando, vai lá, 7, vamos, vamos, 8, devagar, 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 contrai, 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 mais uma, ae, 30 segundos, hein, acabando, 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 vamos lá, 5, 4, 3, não importa a repetição agora, tá, enquanto eu estiver dizendo, tá bom, continua, isso, assim, 1, vai, chega no final e dá uma insistida, 2, isso, pode descer, 3, 4, isso, vai lá, 5, chega aqui, chega aqui, 6, vamos a 8, hein, vamos a 8, 7, mais um, vamos, 8, 15 segundos, nem sai da máquina, 1, 2, vai lá, 2, vai lá, 2, 1, 2, vai, 3, vou lá, 3, 4, 5 segundos, nem sai da máquina, vai lá, 3, vai lá, 3, 5, 5, 5, 6, 4, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 12, 17, 11, 11, 12, 12, Agora pode fazer o que quiser. Passou? Vai mais? Vai, é tua última. Vai! Fechou! Já era, primeiro exercício já foi pra contra. Então, ótimo. O que que tá sentindo aí, Lucas? Hã? O que que tá sentindo aí? Eu não tô sentindo. De verdade. Quatro. Acho que nós estamos chegando perto do peso, né? Três? É. Caralho. Acho que mais uma, né? Barra Boa, tu vai regar agora, pô? Não, não. Vai regar no canal mais... É, pariu, porra. Que vergonha. Descansa agora, agora é o seguinte, tá? Presta atenção. Tu vai fazer dez repetições. Vou te dar um minuto pra respirar, descansar. Tu vai fazer mais dez repetições. Eu vou te dar mais um minuto. Tu vai fazer cinco repetições quatro vezes com intervalo de vinte segundos. Eu vou te lembrando tudo, tá? Mas o objetivo é justamente fazer aquilo que eu te falei no início. Não matar. Não fazer dez, dez, vinte, quarenta, trinta. Vamos fazer dez. Vou te dar mais um minuto. Vamos ver se sai mais dez possíveis. Depois, eu vou te dar... Vai fazer mais vinte, mas não vinte direto. Vai fazer cinco, descansa. Cinco, descansa. Cinco, descansa. Aí, no final, a gente baixa a carga. E faz dez, quatro vezes dez repetições com intervalo também. Mas daí, com o objetivo de jogar mais sangue só pro minuto, tá? É uma vez só e acabou, tá? A gente não vai fazer várias séries aqui. É só isso que eu te falei e acabou. Os dois, criantes e quantos. So vem. Ouvindo. Esvereiro, venha que eu recebeu. Vaius por... Tá fácil, hein? Isso, administra, administra a velocidade, deixa, isso, ae, 10, pô, tá fácil. Um minuto. Tipo, foi 10, tipo, iria mais, entendeu? Mas a gente também tem que ter uma margem de segurança também. Vai ficar igual, gente, vamos, fé em Deus. Falta a tatuagem só. É justo. Vou desenhar um viado aqui pra ficar igual. Você tem que fazer um alce. Quanto tempo já? Tem uns 15 segundos pra voltar pra margem. Senta aí. 8 segundos. Fazer que te 10, tá? Caprichado, hein? O jeito tá fácil, sobrando, daí tá de ministro. Isso, não é? Desce. Faz essa transição de forma suave, tá? Faz essa transição agora, 10 cento, 10 cento pra consente. Quatro? Há. Quatro. Bora. Muito bom, hein? Mais duas, vambora. Vamos? Tô aqui, por favor. Eeeeeee! Cuidou esse cara aí, vai! Eeeeeee! Boa! Agora... 5... vezes... 4 15 segundos de intervalo, né? 20? Subiu? 20! Acabou! Na hora do desespero o cara grava! Mas originalmente era 15! Ou não? Não, acho que era 20! Então tá! 15 segundos! 15! Não põe replay! 20 é a outra! Quantas vezes você acha que já não fiz isso aí, pô? É, já fiz 16 já! Só que com o dobro da cara! Obrigado pela motivação! Pelo primeiro dia tá bom pra caralho! 5 repetições! Suave, suave, suave! 1... Isso, administra! 2... Vamos! 3... 4... 1... E... 5... 5... 15 segundos, hein? 5... Vai! Pega! 3... 2... 1... 2... 3... 3... 4... Mais uma! Eu gosto pra caralho de treinar desse jeito, assim, sabe? 5, 5, 5, 5, 5... Enquanto vê, deu um volume altíssimo de repetições. Um pouco tempo ainda. Vai, bota pra lá. Boa, 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 boa! 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Só mais um. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aí! Puxa mais 5. 1, 2, 3. 2, 1, 2. Vamo! Quatro... Cinco... Eu não sei que tu fez quarenta repetições, pra acabar tu faria dez. Esse é o objetivo. Isso aqui é um inferno, isso aqui é mais. Vamo lá. Um, dois... Sem parar. Dois... Sem parar, só para no dez. Três... Quatro... Isso, sem parar. Cinco... Muito bom, cara. Seis... Sem parar, sem parar. Sete... Não, bate e volta. Oito... Isso. Nove... E dez, claro. Isso aí, isso aí já foi bom. Respira, respira mesmo. Tá tranquilo, joelho e tudo. Por isso que é bom pra exaltar ali. Vai. Mais dez. Só para o momento que eu acabar os dez. Toque direto. Um, dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Dois... Nove... Um... 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 Quatro. É duas só. A gente fez oitenta repetições. Um... 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 Dois... Um... Vamos lá. Dez. Um... Dois... Um... Cinco... 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 Dois... Um... Três... Dois... Só mais uma, cara. Só mais uma... Que é o cara. Puta merda. Dói. Pelo bom. Ainda bem, p***, vamo? Num. Esse exercício meio dático, tem inquiry. Vai. Deixa o que ele faz, lá. Bonito, vento. Estou rubrando pra baixo. Hum... Um... Sete. Uh. R$- R$... R$ Você tá ajudando, porra? Eu tava pendurando na máquina. Nossa, tava. Foi excelente, cara. O que você achou? Bom, ele tá fazendo um protocolo super avançado, cara. Obviamente que a carga é apropriada pra condução dele, mas a intensidade é absurda. E aí, pessoal? Eu tô aqui acompanhando todo o treino dos meninos. E é importante a gente lembrar que sempre tem que ter um profissional de educação física orientando o treino de vocês. Um beijo. Agora a gente vai fazer o terceiro exercício. Vai ser um SST convencional chamado Giant Set. A gente vai iniciar com uma cadeira extensora. Depois a gente vai vir pro Squat Machine e vai fazer a fase excêntrica do movimento. Depois a fase concêntrica e nós vamos terminar com uma isometria na máquina. Então sempre inicia com 10 repetições. Depois a gente vai fazer 5, 6 repetições na fase negativa. Depois a fase positiva e termina sempre com a excêntrica. Esse é o SST convencional mesmo. Pronto aí? Não. Quantos? 10. 10 já vai pra lá, né? 10 já vai pra lá. 10 já vai pra lá. 10, 6, 7. Parece que ganhou força esse treino, pô. Também descansou 5 minutos aí, pô. Aí. Legal. Descansar, tipo, pra ele 5 minutos é que nem vida de cachorro. Você multiplica por 7. Tá tranquilo com a coisa assim. Vamos... Deixa eu ficar só. Esse. Desce em 6, na minha contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que descer mais lento pra poder dar o seu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta. Boa. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser muito rápido, hein? Vagário agora. Bora, segura isso aí, pô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quase, quase. Esses dois primeiros segundos é bem lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta. E agora desce. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, desce, desce, desce. Aí. Bora. Nossa. Esse cara aí tá foda. Vamos lá? Volta lá, pô. Você tá fugindo aí. Baixei a carro, baixei a carro. Agora subindo em 6, tá? 5 opções só. Subindo em 6 é parar no baixo, subindo em 6 é descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, contrai tudo, contrai tudo. Vai, desce. Desce. Agora são 6 segundos, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais lento. Vai, vamos pra terceira. Vai, desce. 10 segundos. Bem lento. Bem lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Foi perfeito, hein? Desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta. Vamos lá. Mais uma, bora. Vixe. Vai, desce. Vai, desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, deixa eu fechar. Caco. Uhul. agora tu vai subir e vai ficar na metade 30 segundos, vou marcar pra ti e respirando tranquilo, tipo um monge vai, agora desce desce, 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 desce mais, mais, mais aí respira, respira e fica só 10, só 10, só 10 vai 5 vai 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 5 5 5 5 5 5 6 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 6 5 6 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 6 7 8 7 8 9 10 9 10 10 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 3 3 4 5 6 vai vai desce vamos lá devagar devagar vai 1 2 3 4 5 6 vai vai desce vai descer vai 1 2 3 4 5 6 só mais uma só mais uma pra acabar toda toda vai desce pode descer comigo desce pode descer devagar 1 2 3 4 5 6 aí fechou já era bora vamos lá 30 segundos hein vai desce um pouquinho mais um pouquinho mais pouquinho mais um pouquinho mais aí Já foi 10, porra Já foi 10, caralho Mais 20, bora, segura aí Já foi 15, porra Respira e fica Não sai por nada nesse mundo Só mais 10, porra Já foi 20 Já foi 25, porra Já foi 25 5 segundos, bora, segura, segura Boa, porra Caralho Nossa Respira Não tem o tempo, não tem o tempo O que foi que você tá apavorado? Eu tô preocupado mesmo Preocupado o quê? Preocupado que esse cara tem que dar um show hoje, cara Eu não quero ser o culpado disso Minha única preocupação é ele fazer 10 quando ele fazer 10 e 30 segundos quando 30 segundos Mas eu tô bastante feliz, cara Porque ele tem bastante sangue no olho E ele tá conseguindo deixar a gente aplicar o que foi proposto pra ele, sabe? Porque normalmente a maior dificuldade, cara, é tu ter o teu plano e tu não conseguir executar Porque a pessoa, ela não consegue simplesmente fazer E ela já vem condicionada, né? E ele conseguiu fazer a coisa de forma correta e com carga Isso que é o mais importante Ele não se burlou, sabe? Ele conseguiu trabalhar com cargas altas, assim Eu fiquei bastante feliz, cara Porra, foi puxado Eu só não imagino como é que ele vai poder fazer o show dele hoje Esse cara vai ter que cagar em pé uns 5 dias Caralho, velho Eu tô fudido com esse cara 4 segundos 4 segundos, vai 1, 2, 3, 4, desce 3, vambora 3 segundos, 3 segundos agora 1, 2, 3 Agora é 2 segundos, tá? Você já viu que eu te tava gravando 1, 2, 3, agora é o máximo que eu consegui Acho que vai uns 5 aí, hein? Vamos 3, vamos mais 2, mais 2, vamos? 4 segundos agora 1, 2, 2, 4, tem aqui Aqui ó, deixa sacanhar Como é que tá aí, cara? Doí, cara Totalmente diferente Totalmente, exatamente Eu e o Eduardo tava É legal conversar com quem entende de verdade Porque a gente percebe A grande diferença Como a gente tava falando, às vezes no crossfit Quase todos os wads Quase tudo que a gente vai fazer Existe o agachamento Só que o estímulo Verdadeiro é muito rápido Aqui A gente segura a fase excêntrica Segura pra subir, segura pra descer Então o estímulo é muito grande E eu muito fiquei apresionado Por muito tempo Então é totalmente diferente Se Fosse possível Conciliar as duas coisas Isso é legal Mas eu acho que é meio impossível Assim pro povo Conseguir fazer as duas coisas Porque Eu treino hoje, por exemplo Amanhã com certeza Eu não vou conseguir fazer nada E geralmente no crossfit Existem dois dias Que são sagrados de descanso Que é a quinta-feira e o domingo Eu não descanso Na verdade Porque eu tô sempre viajando E eu gosto de estar sempre em movimento O meu descanso geralmente é ativo Então eu não conseguiria treinar Fazer um treino desse aqui em um dia E treinar no outro dia Eu ia ter que descansar Uns dois dias Pra poder fazer uma outra coisa Porque senão não ia fazer muito sentido Eu chegar pra treinar o crossfit E não conseguir fazer as coisas no tempo bom Já que o nosso treino é velocidade Muitas das vezes é velocidade Porque a minha perna não vai estar descansada totalmente Então Acho que nem dá pra correr Pular corda Não dá pra fazer nada Mas o que eu acho legal, cara É que as pessoas às vezes Elas subestimam demais As modalidades Porque Um cara do crossfit veio aqui E fez o nosso treino O SST que a gente tá acostumado a fazer Fez bem pra caralho Eu não sei se um cara da musculação Conseguiria ir pro crossfit E fazer o que vocês fazem Não é só a diferença, entendeu? É que lá tem outros movimentos Que são um pouco mais complexos, né? Vamos dizer assim Igual que eu te falei Exige de Uma variedade muito grande De Estímulos Estímulos do corpo, né? A explosão de quadril é uma coisa Que lá é muito Força no core, né? Abdômen E Lombar É muito importante Pra você fazer um SELUP na argola É total É total Uma explosão de quadril, né? Você tá aqui Explode pra entrar E a gente Fica pegando muito nisso Tanto é que quando a gente começa o crossfit O ideal mesmo É você se internar no GHD Se internar em exercícios Pra essa área aqui E aqui a gente faz justamente o contrário A gente inibe as vantagens Entendeu? A gente anula qualquer vantagem que tu possa vir a ter Entendeu? Isso, isso é legal Mas eu te falei Não dá pra... Eu acho legal esporadicamente Fazer treinos como esse Sim A única coisa É respeitar o tempo Ele demanda mais descanso Ele demanda um tempo de recuperação maior Então a gente vai... É até uma experiência Que a gente tá fazendo agora É pegar, tipo, sei lá Duas vezes no mês A gente tá fazendo uma experiência Porque assim A gente vai ver como é que teu corpo responde As 48 primeiras horas E depois a gente vai ver Vai ser uma experiência Entendeu? E o importante é respeitar esse tempo de recuperação Mas é como tu falou As pessoas que tentam ir buscar um lado mais estético da coisa Às vezes é uma opção É o que eu tô bem fazendo, né? De uma forma adaptada ao crossfit, né? Até porque não tem como fazer isso aqui Vamos lá? Última série, hein? Perfeito, hein? Bate suave na trava Suave na trava Aí, vai Um, dois, três, cinco Mas vai lá Quatro Agora é isso? Agora quatro, bora Vamos Um, dois, três, quatro Três segundos, vamos? Três Vai lá Vai Um, dois, três Um, dois, três Certo? Quatro Um, dois, três Vamos cinco de novo, hein? Vamos cinco de novo Vamos cinco de novo Vamos cinco de novo Um, dois, três Vamos cinco de novo, dois, três Vamos cinco de novo, dois, três Dá mais duas aí, hein, Lucas Mais duas Mais uma, vamos? Vamos? Uma, dois, três Tira contigo Tá fácil, hein? Tira onda, vai Tira onda, vai Tira onda, vai Tira onda Uma, dez, porra Uma, dez, porra Vamos, vamos, vamos Vamos Oito, mais duas Só, mais duas Vambora Mais difícil já fez Mais uma Vai Vambora 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 Tira 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 Certo Tira Eu não me percentei. Porque estava a causa de ninguém para ele. Vamos! 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 Perfeito! Parabéns! Olha o cara! Vamos pra caralho! Valeu a pena ter me tirado de casa! E é isso aí pessoal, a gente vai chegando ao final de mais um episódio, queria agradecer demais a participação do meu irmão aqui foi um prazer enorme estar passando o treino pra esse cara, realmente sangue nos olhos e queria deixar um abraço pra todo mundo aí que vem acompanhando nosso canal, que vem mandando as mensagens pra mim da recuperação logo logo eu vou estar de volta aí postando vídeo pra vocês enquanto isso a gente vai fazendo os outros sofrerem e quem gostou, dá aquele curtir compartilha aí, aquela força grande abraço pra vocês, espero que tenham curtido! Obrigado aí, viu? Tamo junto! É muito legal poder, enfim eu que tô lá no CrossFit, poder conhecer um pouco mais do trabalho do Eduardo que eu já conhecia, enfim há muitos anos, mas poder ver de perto e poder pegar um pouquinho desse conhecimento pelo menos uma horinha, duas horas de conversa já aprendi muita coisa aqui fiquei muito feliz mesmo e o treino realmente foi insano mesmo foi de ver Jesus mesmo e eu fiquei muito feliz Então é isso aí galera! Um abraço! Valeu! Falou! Fui! 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 Fui!